A direita é o atrasinho do Jornal e do meu lado esquerdo é o Veneno. Veneno, não começa. Jornal na voz, DJ, quando quiser, solta a nóis. 30 segundos, vamos que vamos, vamos que vamos. Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer. Só tem duas opções, qual você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. Eu sou o astro da história do seu clube, pois eu sou o Pelé. Então tu tá ligado, aqui não tô de pose. Eu sou tipo o Neymar jogando em 2012. E é essa a questão, eu rimo pra galera. Se eu tô de moicano e de fitinha, rapaz, já era. É esse o ditado, eu pego e destruo. Cê sabe que é a rima que eu pego e já concluo. Os cara tava achando que já não tô aposentado. Eles tá achando que eu não tô afiado. Eles acham que vão conseguir me derrotar. Mas hoje eu tô aqui para poder contrariar as opiniões de geral que tenta. Infelizmente, Chapo Rap pra você nunca foi ferramenta. Você é Neymar, você é Pelé, só que você deu ruim. O que deu pra perceber é que você é dos que já foi. Porque Pelé já morreu e o Neymar tá na Europa. Você tá aqui, meio porradinho da Etiópia. Mas eu vou amassar e vou passar de fase. Aê parceiro, se eu tô no jogo, não é pra ficar no quase. Cê dá risada porque sabe que a parada é louca. E se não vir com pipoco, vai tomar na boca. E vai ser de parafau pra destroçar o seu rosto. Ele já não é bonito, vai ficar bonito oposto. Vai estar tranquilo, eu vou doer nesse ofício. Aê, primeiro round já foi. Vocês não viram, vocês decidem. Barulho para jornal. Barulho para veneno. Mas era o veneno, terminou a volta. Aqui embaixo, sei. Sua sorte. Isso é batalha, vacilão, vai passar mal. Isso é o quê? Batalha central. Isso é batalha, vacilão, vai passar mal. Isso é o quê? Batalha central. O jogo começou bonito. Porque com ironia, eu trombei logo o favorito. Só que o favorito não tá preparado. E o favorito não esperava que iria trombar o malvado. E na primeira fase vai ser aniquilado. Parceiro, eu não fico no quase aligado. Você também não, eu sei que cê é preparado. Mas contra mim, tá parecendo um cara acomodado. E fique incomodado, que eu chego e tô tranquilo. Meu parceiro, é só descarrego. Eu só estou desabafando. É só por isso que eu tô aqui. Te aniquilando e adestrando. O que que eu vou falar pra esse pobre coitado? Chega da batalha e fala que é malvado. Cê é malvado? Contra o jornão? Põe o xamã, é o vulgo malvado. Aqui cê tá ligado. Por isso que agora você tá atrasado. Cê vai me dar pipoco? Se acha uma louca? E pega no parafólio pra tirar pipoca? É esse o ditado. Então daqui cê sai. Porque na sua frente meu parceiro é um samurai. Falou que eu sou feio? Eu vou fazer um apelo. Meu trampo é MC. Meu trampo não é modelo. E quando fica quieto cê deu guela. Eu não sou modelo, mas tô na passarela. Abre o caminho, puja eu não passar. Porque eu tô com a rima e eu venho pra maltratar. Vem, 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 vem. Deixa ele passar. Família, terceiro round é bate e volta. Certo, DJ? Certo, DJ? Corta a mão. Tá ligado? Nossa, nossa, nossa. Onde tem a beira formiga com o sol? Não, levanta a mão geral. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver manter esse cara na levada do bubéco. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver manter esse cara na levada do bubéco. Uh! 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 Vai ser fácil, mata esse cara no freestyle. Tem presença de palco, só que não tem punchline. Você pode gritar pro povo escutar melhor. Eu falo baixinho e faço você ter suor na veia no coração. Em tudo que é oração, o que cê faz? Você pede pra Deus uma nova propagação. Uma nova rima, uma nova improvisação. Porque não tá aguentando com as que você tem na mão. Ele rima baixinho, por isso eu te esculacho. Crianças quando tem medo do monstro também fala baixo. Uh! 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 Então tu fica quieto. Por isso que aqui, você é analfabeto. Gil não é favorito. Você mandou bem. Mas pra mim, senhor, eu tive que bater muito favorito também. E é esse o ditado. Então eu faço fri. Eu tive que bater muita gente pra mim tá aqui. Demorou. Agora cê fica freguês. Agora vai lá pro NSS. Deixa eu fazer o que cê não fez. Uh! 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 Fica tranquilão. Parceiro, cê sabe que cê tá na palma da minha mão. Falou do NSS, tá fudido. O que demora mais a sua rima ou pra mim ser atendido? Uh! 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 Então vou te falar. E como NSS, hoje eu vim pra te cobrar. Demorou. Só que você tá de foze. O que demora mais, você ganha de mim. Mas faz o Santos ganhar uma Libertadores. Uh! 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 Olha aqui eu sou cientista. Mas desse jeito cê tá na picadilha de artista. Danicei a Libertadores de 2012. Eu sou jogador da Central. Central eu tenho 12. É esse o ditado. Então tu fica quieto. Porque a questão de rima é mais avançado que os netos. Uh! Uh! Ah! Caralho! É isso, mano! Coisa linda! Satisfação, pai. Cê é louco. Não é bravo. Vê esse cara é boraçado. Ae! Cês ouviram você desce. Pela ordem! Barulho para veneno! Barulho para jornão! Nem como que vai. Mas sim mundo bem, mas. Ae, ajuda o pai, minha família, ajuda o pai, barulho para veneno, barulho para jonão, barulho Minimão para cima para veneno